O que foi que fez você perder a coragem de lutar? O que foi que fez você perder a coragem de viver? O que foi que fez você chorar quando era tempo de sorrir? O que foi que fez você perder quando era tempo de ganhar? Recepções e frustrações Sonhos que morreram antes de nascer A mesma rotina, noite e dia Marcando a esperança que havia em ti Vem pra Jesus Esquece tudo Um novo tempo Ele tem pra te oferecer Com suas mãos Enxuga tua sagra Num toque de vida Diga razão pra viver E olha o que ele te faz Te faz um leão Sem medo de nada Os carros de Deus São 20 milhares Milhares de anjos Sempre ao teu lado E o lema de Cristo é Vem, 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 vem Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem pra Jesus Esquece tudo Um novo tempo Ele tem pra te oferecer Com suas mãos Vem, 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 vem Enxuga tua sagra E mais Num toque de vida Te dá razão pra viver Te faz um leão Sem medo de nada Os carros de Deus São 20 milhares Milhares de anjos Sempre ao teu lado E o lema de Cristo é Vencer Vencer Só vencer Vencer